A parceria do Itaú Social com o Instituto de Estudos Avançados da USP traz importantes reflexões para seu segundo ciclo de encontros. Como organizar os espaços e os tempos da escola? Que outros espaços de criação de proximidades, de vínculo a gente pode ter sem ser estritamente a atividade de aula? Pensar a escola como espaço de desenvolvimento de diversidade e equidade foi tema do primeiro encontro. O Brasil é um país muito desigual, muito desigual. E precisa, portanto, ao tratar da política educacional, pensar como que essa desigualdade vai ser diminuída. Então eu tenho que ter políticas de equidade, tratar os desiguais de forma desigual, mas acima de tudo eu tenho que olhar se os diferentes grupos de crianças estão ficando na escola, nas mesmas proporções, e se estão aprendendo. A aprendizagem dessa equidade, ela precisa passar pelo processo formativo do educador, tanto na formação inicial e também na formação continuada. E o quanto a gestão da escola, quem está fazendo, garantindo o funcionamento e acesso a essa escola, também precisa se comprometer em garantir que a equidade, que a equidade seja um valor estruturante nas relações do cotidiano dessa escola. E o quanto a gestão da escola, que a equidade seja um valor estruturante nas relações do cotidiano dessa escola. E o quanto a gestão da escola, que a equidade seja um valor estruturante nas relações do cotidiano dessa escola.